Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer guri. Vai achar. Sou a gaita corcoviã, das mãos do velho gaitém, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeio. Eu sou o moço que canta o pago em cada canção e traz na própria garganta o eco do seu violão. João Carlos Miller, diretor-presidente da Sonar, Comércio e Agridústria Limitada. Amém. 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 Amém.